Olá pessoal, estamos começando aí a aula número 11 do nosso curso de improvisação, nosso curso aí passo a passo de improvisação, ok? Espero que você esteja gostando, que você esteja entendendo e fico feliz pelos inúmeros comentários aqui, aqueles que estão curtindo, deixando sua opinião para que possamos melhorar nas próximas aulas, fazer conteúdos que possam estar te ajudando aí nessa divina arte aí que é a improvisação, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos abordar o ciclo das quartas, vamos aprender um estándar de novo, certo? E muitas outras coisas bem interessantes, ok? A música que vamos aprender, na qual eu vou utilizar, ela é um estándar chamado Alton Leaves, ok? Esse playback, essa partitura do Alton Leaves, é um estándar bem conhecido, eu estou tirando daquela coleção da Raul Leonard, o volume 7, ok? O volume 7 do Raul Leonard e você pode estar encontrando aí nas melhores lojas aí de literatura de música, ok? Então, você encontra aí, tem a Musimed, tem a Freenot, né? Algumas livrarias aí famosas que você pode estar encontrando, ok? E às vezes um amigo tem aí também um método que você consegue, ele consegue partilhar com você aí, emprestar, ok? Então, eu vou utilizar esse playback, a partitura vai passar também aqui. E esse estándar, ele é tocado muito na tonalidade de Sol menor, certo? Então, para os instrumentos em Dó. Hoje eu vou estar utilizando nessa partitura desse método em Mi menor, tá certo? É uma tonalidade também comumente usada. Mas, como no Real Book, né? Antigamente veio nessa tonalidade, muita gente toca em Sol menor. Então, eu aconselho também que você depois possa aprender também em Sol menor. Cada um faz as devidas transposições, ok? Quem toca sax, tenor, soprano, trompete vai tocar lá menor. Quem faz sax alto vai tocar em Mi menor, ok? Mas eu vou usar em Mi menor. Por quê? Porque essa foi a primeira música, né? Que o meu amigo, o professor Itamar Vidal me ensinou na época que eu estava na igreja, ele me deu esse estándar de copiou e tal, harmonia. E até essa aula eu dedico aí a ele. Na igreja, começando, ele me deu o livro do Al-Michel de A, que me recomendou, né? De harmonia. E eu pegava e peguei esse estándar. É o estándar preferido, meu estándar preferido. É o que eu mais gosto. E naquela época eu aprendi em Mi menor. Então, apesar de eu tocar nessa outra tonalidade, eu gosto bastante dessa tonalidade de Mi menor, porque fiquei acostumado a tocar muito tempo nesse tom, ok? Mas não importa aí o tom. O que importa aí é que você toque em cima dos acordes e toque bem, ok? Então, a tonalidade você depois vai decidir e definir. Você pode estar pesquisando esse Raul Leonardo nº 7 com esse e a gente vai estar fazendo essa análise da música Alto Livres sobre o ciclo das quartas. Por que eu peguei essa música e a gente vai falar sobre esse assunto? Por quê? O que vai acontecer? Quando você pega a música, a estrutura da formação dos acordes, você vai observar como é comum os acordes se moverem de forma quartal. Ou seja, você tem, por exemplo, o Dó, a quarta de Dó é Fá, Dó, Ré, Mi, Fá. E assim sucessivamente. Eu vou postar também aqui uma figura do ciclo das quartas para que você possa também praticar os acordes dentro desse ciclo. Isso é importante por quê? Se a música, ela se move de forma quartal, né? Em sua grande maioria, em muitas situações, na grande maioria, os acordes estão se movendo em quartas. Se você já estuda os acordes nesse modo, de forma quartal, nas quartas, né? Você vai ganhar uma habilidade também para dentro da improvisação. Então, há o famoso ciclo das quintas e também o famoso ciclo das quartas. O nosso objetivo hoje é sobre o ciclo das quartas, que está aí dentro do Clube do Músculo. Nós temos lá, para quem quiser baixar, e você pode estar baixando. Se você colocar no Google aí, colocar ciclo das quartas em imagens, com certeza você vai achar muito, muitas imagens. E aí você vai baixar esse ciclo para você começar a estudar. E aí aqui eu vou dar um exemplo de como você estudar. Por exemplo, o primeiro acorde é Dó. Então, digamos que você vai estudar os acordes maiores, ok? Você vai estudar os maiores, menores, diminutos e aumentados, no formato de tríade, porque nós temos quatro tipos de tríades, né? Maior, menor, diminuto e aumentado. Se você ainda não estudou isso, vai estudar harmonia, tá certo? Uma boa pedida aí, além dos cursos e livros que nós já recomendamos aqui, se você quiser fazer parte do Clube do Músculo, lá tem curso de harmonia e muitas outras coisas aí. E aí você pode estar elucidando isso daí. Então, depois de as tríades, você vai estudar as tétrades, que geralmente eu trabalho nove tipos de tétrades, ok? E depois com as tensões, enfim. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você pegando, por exemplo, o acorde maior, né? O ciclo das quartas, os acordes maiores, vou botar aqui. Por exemplo, você tem Dó maior, então você faz o acorde de Dó. Depois, pelo ciclo, você vê que é Fá. Então, Depois, Si bemol. Depois de Si bemol, Mi bemol. Depois de Mi bemol, Lá bemol. Depois de Lá bemol, Ré bemol ou Dó stenido. E você vai seguindo. Então, eu faço emendado, né? Já tudo, já estudei, já pratiquei, né? Então, você vai fazer. E assim, você vai fazendo todo o ciclo. Com maior, depois você faz com menor. Depois, se você apressar, você vai ver como vai ficar interessante você fazer. Ok? Então, eu passei pelo ciclo, com os acordes maiores. Você vai fazer isso com os acordes menores, com os acordes diminutos e aumentado. Eu recomendo com as tríades, ok? Apenas com as tríades. Acorde de três sons. Para depois você fazer com as tetras. Então, você pode estar fazendo isso. Então, quando eu pego aqui, vou pegar aqui a partitura Alton Leaves, ok? Essa partitura aqui, né? Eu vou colocar aqui também, para que você faça essa análise comigo. A gente vai observar que dentro, quando a música começa, né? Ela está com aqui Mi menor. Ela começa com o acorde de Lá menor, né? Você primeiro tem que saber o campo harmônico. Então, campo harmônico de Mi menor. Tem aí, Mi menor com sétima. Faço chininho meio diminuto, só com sétima maior. Lá menor com sétima. Si menor com sétima. Só que dentro do acorde, do campo harmônico menor, nós temos a variação, né? Menor natural, harmônica e melódica. Esses três, então, aí vai entrar no Si menor, vai entrar o Si com sétima, ok? Que é o acorde dominante do campo harmônico de Mi menor harmônico, ok? Então, se você também não estudou isso, é importante que você se dedique também a estudar os três modos das escalas menores. Escalas menores naturais, que é igual a maior, né? Relativa, harmônica e melódica, ok? Então, dentro do quinto grau, que é o Si com sétima, você vai ter essa alteração aí do modo harmônico, que é o que é utilizado na música, que é o dominante. Você tem depois o Dó com sétima maior e o Ré com sétima. Então, olhando aí a nossa partitura, estou aqui com ela também na mão, você vai ver que começa com Lá menor com sétima. Esse acorde de Lá menor com sétima, que é o quarto grau, né? Mi, Fa, Sol, Lá, Du, Mi menor, você vê que ele vai depois para um Ré, né? Esse Ré, ele é, se você observar, Lá, Si, Dó, Ré. Do Lá para o Ré, a gente andou em quarta. Depois do Ré, ele dá um Sol, Sol maior, Sol com sétima maior. Se você observar, Ré, Mi, Fa, Sol, andou em quarta, Sol com sétima maior. Do Sol, ele vai para um Dó com sétima maior, Sol, Lá, Si, Dó, mais um movimento de quarta. Depois, ele vai para o Fa, Centido, meio diminuto, Dó, Ré, Mi, Fa, né? Como o Fa é sustenido, ele andou uma quarta. Depois do Fa, Centido, ele anda Fá, Sol, Lá, Si, mais uma quarta. Si com sétima e Si, Dó, Ré, Mi, mais uma quarta chegando no Mi menor. Essa é a parte A. Então, observe como todos os acordes andaram em quartas. Se você praticar essas progressões de acordes no modo de quartas, vai facilitar, porque se você já estuda os acordes, faz exercícios, cria os seus próprios exercícios de modo quartal, quando você entrar na música, você já vai estar acostumado com a mudança. Então, você já começa a esperar que o próximo acorde seja sempre uma quarta. Óbvio que os acordes não andam só em quartas, mas se você começar a analisar a música, pega as músicas, as partituras que você já toca e observe, faça essa análise. Você bota o campo harmônico, os graus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, começa a analisar os graus que são diatônicos, que são da tonalidade, se tem algum acorde fora, né? E você vai começar a ver esse movimento de quartas. Você estudando, isolando, vou estudar os acordes menores em quartas, os maiores em quartas, os diminutos, as tetras, então você vai começar a ganhar essa habilidade. Então, observe como é interessante, quando a música vai para a parte B, ela vai aqui Si com sétima e aí ele vai, pega a dominante e depois ele resolve no Mi menor, que é o movimento de quartas, do Mi, ele faz todo o movimento igual, como se estivesse no começo. Lá menor com sétima, do Mi para o Lá é uma quarta, do Lá para o Ré com sétima, também é uma quarta, do Ré para o Sol é uma quarta, do Sol para o Dó é uma quarta, do Dó para o Faço Genido é uma quarta, do Faço Genido para o Si com sétima é uma quarta, do Si para o Mi menor é uma quarta, aí tem agora a inserção dessa passagem aí, né? Do Mi menor para o Lá com sétima é uma quarta, do Lá para o Ré menor é uma quarta, do Ré para o Sol com sétima é uma quarta, daí do Sol ele desce apenas meio tom, né? Aí que é o Faço Genido para poder agora finalizar a música, né? Faço Genido menor com sétima, né? E aí dá a quarta que é o Si e a quarta que é o Mi. Então, observe como toda a estrutura dessa música e muitas outras, se você analisar, se você não tocar e não estudar de modo passivo, ou seja, modo ativo é você pegar a música, você ficar analisando, não só ouvir para a deleite, mas você ouvir de modo estudando, olha só, isso é uma escala maior, uma escala menor, isso tem acordes assim, diminuto, isso ele usou assim, a música está repetindo, ela começou, aqui é o primeiro coros, ele está usando uma rearmonização, enfim. Nessa música também pode ter outras partituras, as quais tem um ou outro acorde diferente, uma passagem, uma rearmonização, mas no básico, essa partitura aqui é comumente tocada desse jeito aqui, está aqui em Mi menor ou em Sol menor também, né? O pessoal obedece muito às sonalidades do Real Book. Então, eu vou soltar a música, o tema, se porventura você não conhece ainda, e depois improvisar em cima dessa progressão, ok? Então, vamos lá fazer aqui Alto Livres, ok? Deixa eu soltar aqui para você. Tchau. 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 Para não ficar tão longo, eu fiz o tema, depois fiz a improvisação em cima das escalas. Então, o que é que você vai fazer como estudo? Você vai pegando os acordes da música e já fazendo os arpejos da sua tonalidade, Para que você pegue já esse movimento de quartas Por exemplo, Lá menor com sétima Ré com sétima Sol Dó com sétima maior Acendendo menor, meio de minuto, né? Si com sétima Mi menor com sétima Então, fazendo esses arpejos Você já vai soar a harmonia E a harmonia está toda quartal Se você já estudou os acordes maiores, menores De minutos aumentados, as tríades Depois das tétrades Você já sabe executar os acordes Então, execute agora a harmonia sem a base Para que você passe para o ouvinte A essência harmônica Da música sem ter nenhum tipo de acompanhamento Então, eu fiz os acordes Fiz ele começando na primeira vez Da tônica, né? Sempre subindo Tônica, terça, quinta e sétima Ré Sol Dó Depois eu fiz editando Editando o quê? Eu subo em um acorde Desço em outro Não precisa necessariamente Eu fazer sempre Tônica, terça, quinta e sétima Eu entro em outro acorde Pela terça, pela quinta, pela sétima Certo? Se eu tenho uma tétrade Eu não sou necessariamente Fazer sempre acorde Tônica, terça, quinta e sétima Por exemplo, eu estou no Sol Que é do Lá menor Lá, Dó, Mi, Sol Desse Sol aqui Por exemplo, eu posso Entrar no Faço genido Que é a terça do Ré Né? Então, ó Desse Faço genido Ré, Dó Que é a sétima E Lá Entendeu? Então, eu fiz aqui Vou entrar no Sol De modo Sol, Si, Ré, Fá Ele na posição fundamental Aí eu vou entrar no Dó Com o Sétima maior Tocando a terça do Mi Mi, Sol, Si, Dó Então, fazendo Que esses quatro acordes Ficaria Ok? Então, eu estou Passando para você Dois modos Primeiro, você faz sempre Tônica, terça, quinta e sétima De todos os acordes De todos Da música toda Pega a progressão Tônica, terça, quinta e sétima Depois, você pode editar Esse é um passo Mais à frente Onde você vai entrar Em qualquer nota do acorde Se o acorde Por exemplo Você O acorde você entrar na terça Você faz, por exemplo Terça, tônica, quinta e sétima Você pode fazer Quinta, sétima, terça e tônica Isso daí vai De acordo com a sua prática Diária E quando você for tocando Você vai fazendo Essa daí Então, esse raciocínio Você vai Pegando Estudando mesmo Ok? Então, o que é que eu queria Passar nessa aula? Você vai pegar A E-Auto Livres Certo? A partitura Você vai tirar o tema A sua missão Você vai tirar o tema Vai estudar a harmonia Vai estudar Cada acorde desse Que está aí na partitura E você vai observar Esse movimento todo Que a gente fez aí De quartas Certo? E aí, com o ciclo das quartas Você começa Paralelo a isso Estudar Eu indico primeiro Os acordes maiores Comece a fazer os acordes maiores Em quartas Conforme a gente já mostrou Você vai Mesmo que seja devagarzinho Fiz todo Todo o ciclo das quartas Já decorado Consigo fazer Fiz maior E você depois Pode fazer Criar O seu estudo Você pode fazer ele De várias formas Tem vários estudos Com o ciclo das quartas Então, você tem que Dominar esse ciclo Certo? Ter ele decorado Não precisa decorar os dois agora Você faz Dó e Fá Dó e Fá Dó e a quarta que é Fá Dó e Fá Depois você vai Dó, Fá e Si bemol Então, você vai decorando De um por um Por exemplo Dó e a quarta é Fá Então, você Aí agora eu vou inserir O Si bemol Que é a quarta do Fá Minul E assim vou inserindo Eu digo, ó Já tenho o Dó O Fá e o Si bemol E agora eu vou para a quarta Do Si bemol Que é o Mi bemol Eu sei que às vezes A mente pode Sai fumaça Mas é normal Até você decorar Demora um tempo Você tem que ter Calma Eu estou fazendo aqui Mas, ó Já estudei Já estudei Já Já botei os neurônios Os neurônios aqui Para trabalhar E você tem que fazer o mesmo Então, não tenha medo Então, decora o ciclo das quartas Estude ele com os acordes Você pode estudar os acordes E as escalas Através desse ciclo Baixe um ciclo das quartas Aí Na internet Quem está no clube Tem aí à disposição O material Para baixar Você acha também Isso aí fácil Muito fácil No Google É só digitar Se você quiser Adquirir o volume Do Raul Leonardo Número 7 Eu estou usando Esse alto níveis De lá Certo? Pega o tema alto níveis Observe o movimento quartal Tira o tema E faça a harmonia Isso que a gente já passou Nas outras aulas Você passar Tocar a música Eu faço a música Sem Sem o playback Fazer Fazer Você vai fazendo Eu estou com a estrutura Toda dos acordes Que quem está acompanhando O curso já sabe E vou fazendo Posso fazer o tema E o acorde Isso tudo Você vai desenvolvendo Essa habilidade Ok? Então pessoal Nessa aula é isso Se você quer estudar Aula particular comigo Está aí o meu contato Eu ensino saxofone E flauta Teclado E violão Você pode estudar Harmonia Improvisação Enfim Desses instrumentos também Eu dou aulas A distância aí Quem não é da minha cidade Logicamente Pelo Skype Ou enfim WhatsApp FaceTime Qualquer uma dessas ferramentas Ok? Se quiser É só entrar em contato E aqueles também Vou passar aqui Deixar o link Do Clube do Busco Lembrando Que por apenas R$25 Eu coloquei Todos os cursos Que eu já produzi Lá Você paga R$25 No mês E você tem um curso De teoria De harmonia Outro curso De improvisação Que não é esse Tem um curso De saxofone Tem um curso Básico de teclado Tem aulas E eu estou subindo Outros materiais Em breve vai ter Flauta também Violão E outras coisas Repertório Enfim Toda semana O professor está botando Alguma coisa lá Se você Assim desejar Vai ser Uma honra também Tê-lo lá Ok? Mas divulgue aí Para os seus amigos O curso Se você gostou Deixa aí O seu like O seu joinha E deixe o seu comentário A sua dúvida Para que a gente vá Nas próximas aulas Criando Essa linha Condutora De improvisação E melhorando Cada vez o conteúdo Deixando mais Acessível Para você Que está Estudando Ok? Então eu desejo Sucesso Nos seus estudos Que Deus Te abençoe Forte abraço E até a próxima aula Música 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 Música